Posso até ter acordado com o pé esquerdo Posso até ter quebrado o espelho do banheiro Posso ter cruzado na rua com gato preto Ou até ter vestido a camisa pelo avesso Posso até ter pego o caminho errado Posso até ter batido o meu carro Mas agora já até descobri que o alça me persegue Perdi toda sorte depois que te conheci Gastei minha sorte encontrando você Mas se a coisa de novela, de filme, seriado de TV Achei a peça que faltava dentro de mim Achei tudo o que queria em você Eu quero um pouco do todo, do tempo, do mundo inteiro pra te ter Posso ter dado uma cara Ter escolhido a alta e não tiver nada Posso ter pulado um sinal vermelho Tropeçado em cima da calçada Ter passado embaixo da escada Acordado o domingo de manhã cedo Posso até ter pego o caminho errado Posso até ter batido o meu carro Mas agora já até descobri Que o alça me persegue Perdi toda sorte depois que te conheci Gastei minha sorte encontrando você Parecia coisa de novela, de filme, seriado de TV Achei a peça que faltava dentro de mim Achei tudo o que queria em você Eu quero um pouco do todo, do tempo, do mundo inteiro pra te ter